Bom dia, bom dia galera! 10 horas e 51 minutos do dia 3 de setembro de 2021 Estamos saindo aqui da região central de Carapicuíba Vamos pegar aqui a Avenida Inocêncio Seráfico A Avenida Inocêncio Seráfico Um pouquinho à frente ali está a Avenida Inocêncio Seráfico Vamos pegar ela ali Ela começa aqui no centro e corta toda a cidade Temperatura no momento 23 graus 22 graus Vai depender aí da região que você tiver Hoje é sábado Sabadão Inocêncio Seráfico do centro para os bairros Tempo amanheceu nublado Eu achei que ia até chover logo Tempo amanheceu A previsão é para o final do dia aí dar uma esfriada Vai cair a temperatura Com possibilidade de chuva, né? Mas é aquela chuvinha fininha Não vai nem molhar o piso direito Avenida Inocêncio Seráfico Avenida Inocêncio Seráfico Principalmente durante a semana Eu não pego ela Principalmente durante a semana Porque é corredor de ônibus, né? Tudo para Você não consegue andar aqui Sábado, domingo, feriado Já é difícil Imagine na semana aí com Não sei quantas linhas de ônibus circulando Mas moto, carro Esses cruzamentos onde tem os farol Para tudo Carapicuíba fica aqui na região oeste de São Paulo Grande São Paulo, né? Pertence a Grande São Paulo Aqui próximo nós temos a cidade de Osasco Barueri Jandira Itapevi Cotia Está aqui por perto Eu falo os nomes assim como referência, né? Que pode estar um pouco mais distante Um pouco mais próximo Mas só para a pessoa ter uma referência De onde a gente está circulando, né? Rodovias que passam aqui próximo Presidente Castelo Branco Rodoanel Mário Covas E Raposo Tavares Não está muito longe daqui da cidade Então se você está em outro estado Ou está aqui dentro de São Paulo mesmo E pretende vir aqui para a região de De Carapicuíba Presidente Castelo Branco Rodoanel Mário Covas E Raposo Tavares Vai depender de qual região você vai estar vindo para a cidade, né? Qual o bairro, né? Dependendo de onde você vem Só como exemplo Um exemplo Se você pretende vir nas Coabes de Carapicuíba Eu recomendo você Acessar Carapicuíba pelo Rodoanel Mário Covas Se você está vindo Para a região da Vila Dice A aldeia de Carapicuíba Eu recomendo você vir pela Raposo Tavares Então são esses detalhezinhos que Às vezes fazem você andar um pouco mais ou um pouco menos Por isso que é bom a gente estar sempre Se programando Ver para onde vai Ver qual rodovia passa mais próximo Para não ter que ficar andando de bobeira Belezinha? Bom final de semana para todo mundo Fica com Deus Agradeço a todos aí que acompanham Que compartilham os vídeos Vira e mexe a gente some um pouquinho aí Mas é É as atividades do dia a dia, galera É trabalho, é família É algum serviço em casa No dia de folga Hoje mesmo eu estou de folga Mas saí para resolver um monte de coisa Fui em uma assistência técnica ali Para comprar uma peça de um liquidificador Que quebrou Tem sempre alguma coisinha para a gente estar colocando em dias Desde já agradeço a todos aí Que todos possam ter um bom final de semana E aí uma semana Abençoada, né? Aqui à frente Aqui está o ginásio do Tranquedão Mais conhecido como ginásio do Tranquedão Avenida Inocente Seráfico Carapicuíba O pessoal conhece como ginásio do Tranquedão É Complexo Esportivo Educacional Tranquedão Mas os moradores locais aqui conhecem como ginásio do Tranquedão Eu vou entrar aqui um pouquinho A frente à direita Porque seguindo em frente A avenida está toda parada Mesmo sábado, né? Como eu falei Mesmo sendo sábado Está tudo parado Vou perder muito tempo Se eu continuar aí pela avenida Eu vou perder muito tempo Então vamos entrar aqui O rapaz está lavando o carro ali A VAP jogou água até no meu carro Fiscalização eletrônica 15 km por hora Essa descida aqui A prefeitura teve que fazer aqui Umas mudanças Colocar radar Era quase Semanalmente Acidente aqui Nessa descida E os moradores locais Reclamando Demorou muito tempo Para poder Resolver Agora está Sinalizada Fizeram um asfalto novo Colocaram o radar Vamos ver se diminui Os acidentes 11 horas Dois minutos Essa aqui é a famosa Estrada do Pequiá Estrada do Pequiá Olha o busão Del Rey Turismo Está saindo dos bairros Em direção ao centro Mais um outro ali Estação centro Beleza? Um abraço para todo mundo Fica com Deus Voltaremos Assim que possível Voltaremos assim que possível Fica com Deus